E elas nasceram no dia do carnaval, tinha que ser né, Ivete Sangalo tá bem, tá ótima, tá feliz e faz sua primeira aparição após dar a luz gêmeas. Ivete Sangalo faz sua primeira aparição após o nascimento das gêmeas Marina e Helena. Da sacada do hospital em Salvador, a cantora saiu para uma palavrinha com os jornalistas que estavam de plantão. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. A cantora deu detalhes sobre as meninas. Não, não, aí, Torona. Não, sim, que é. Quem é mais comilona? Marina ou Helena? Boas duas angulosas. Ivete ainda contou como está Marcelinho, seu primogênito, agora o irmão mais velho. E Marcelinho, tá com ciúme ou tá bem? Ele tá maravilhoso, ele tá com a expectativa, me ajudou toda a gravidez e agora tá muito apaixonadinho. Questionada sobre a rotina das meninas, Ivete disse. Eu acho que a gente tinha conseguido a tua rotina, porque são duas né, e eu tô amamentando ao mesmo tempo. As primeiras noites, uma adaptação. Ivete Sangalo preferiu permanecer no hospital em Salvador até a próxima quarta-feira, quando receberá a alta, para evitar o tumulto dos circuitos que ficam próximos à sua casa. Os jornalistas ainda quiseram saber só mais um detalhe. Fechou a fábrica? Tá muito parado, porque eu não trouxe aqui mais um negócio de ligar, nada não, mas eu acho que já deu. O trio já tá formado, né? Pois é, esse é o elétrico aí, vai dar muito o que falar. A cantora fez questão de finalizar, agradecendo todo o carinho dos fãs. O que eles pediram aconteceu, eu sei, meu pai foi maravilhoso, tudo tranquilo, eu tenho muito lente, e agora que eles chegaram, eu sou linda, vó, 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 vó. Eu tô... Se eu falar sério, a verda, agora eu tô pegando aqui.